Aluguei a casa 1 da vila Meu amigo mora em frente E a mulher desse amigo Anda arranjando o tempo quente Senta pra me provocar Olha pra me conquistar Sorri a me convidar Até um cego pode notar Aluguei a casa 1 da vila De frente pro clima Meu amigo mora em frente E a mulher desse amigo Anda arranjando o tempo quente Senta pra me provocar Olha pra me conquistar Sorri a me convidar Até um cego pode notar Eu sinto sede Eu sinto fome Mas mulher de amigo meu É mulher mesmo Eu sinto sede Eu sinto fome Mas mulher de amigo meu Eu sinto sede Eu sinto fome Mas mulher de amigo meu 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 Também sigo amigo E eu sinto fome Então fome É mulher de amigo meu Eu sinto fome Mas mulher dee